Olá meninas e meninos do Salvaia na Paixão, hoje vim fazer uma tag, a tag de 16 perguntas de maquilhagem, por isso quem estiver interessada, venha comigo. Então, primeira pergunta, tens 2 minutos para sair de casa e não estás maquilhada, qual é o único produto que usas? O único produto que eu usaria era máscara de pestanas, mas eu nunca saio de casa maquilhada, eu por norma maquilho-me sempre no carro, depois de estacionar. Segunda pergunta, sabes realmente qual o teu tipo de pele? Sim, eu sei realmente qual o meu tipo de pele, eu tenho pele atópica, extremamente sensível e com muita desidratação, portanto com tendências a pele muito seca. Costumas ir ao dermatologista com frequência, mesmo que a minha pele esteja bem, eu vou pelo menos uma vez por ano ao dermatologista, mas por norma vou mais vezes, este ano só fui uma, mas por norma, devido aos meus problemas de pele atópica, de alergias, equizemas, etc, eu vou mais que uma vez ao dermatologista. Faço tratamento de limpeza? Não, eu não faço tratamento de limpeza, a única coisa que eu faço para limpar a pele é mesmo desmaquilhar e utilizar um leite de limpeza e só, e para mim chega. Isto depende muito das peles, para mim chega. Qual o teu hidratante preferido e porquê? O meu hidratante preferido é um hidratante da Mary Kay, depois posso-vos deixar aqui abaixo qual é, porque ela é extremamente suave e hidrata bastante a minha pele e por isso mesmo. Mas há imensos cremes no mercado que eu tenho gostado. Estou a utilizar um da Furious neste momento que também gosto muito. Já sofreste de acne? Não, eu nunca sofri de acne. Há algum produto de maquilhagem que te provocou acne ou alergia? Oh sim! Se há! Isto, não as minhas seguidoras ou as subscritoras, enfim, nunca me disseram, nunca me deixaram um comentário a dizer que eu não utilizo produtos baratos. Mas as minhas amigas reclamam comigo porque nos meus vídeos, eu, dito por elas, eu só uso produtos caros. Eu tentei esta semana usar um produto, um bronzer da Essence e eu fiquei cheia de alergia. Não quero dizer que todos os produtos baratos sejam maus nem que todos os produtos caros sejam bons, mas sim, já utilizei N produtos que me fazem alergia. Preferes base ou corretivo? Base, para uniformizar todo o meu tom. Preferes blush ou bronzer? Eu preferia blush, mas agora eu prefiro bronzer. Qual a tua marca preferida de batom? Mac. Pestanas alongadas ou volumosas? Eu não gosto de pestanas alongadas, daquelas tendas muito grandes. Mesmo quando eu uso, o que é poucas vezes, as pestanas postiças, eu escolho pequeninas e fartas. Portanto, eu prefiro, mil vezes, pestanas volumosas. Aliás, eu não gosto de pestanas muito longas. Faz-me lembrar a Mimi. Eu prefiro mesmo volumosas. E sim, adoro pestanas volumosas. Duas marcas preferidas de cabelos e duas de maquilhagem? Cabelos. Revlon e Tigi. Maquilhagem Urban Decay e Benefit. Preferes comprar maquilhagem em lojas físicas ou online? Físicas. Eu raramente compro online maquilhagem porque é sempre uma decepção. Mas, físicas, dá para testarmos, falarmos, trocarmos impressão, sem dúvida, físicas. Já usaste ou usas receitas caseiras para pele e cabelo? Não tenho por hábito usar. No entanto, quando eu não tinha o cabelo com coloração, eu utilizava um spray feito caseiro, um sprayzinho com chá de camomila. Polverizava o meu cabelo, por exemplo, antes de ir para a praia, para aquilo torrar e ficar com o cabelo dorado. Costumas dormir maquilhada? Não. Não costumo dormir maquilhada, mas sim, já aconteceu. Porque às vezes eu estou sentada na cama, a mexer no computador, por exemplo, e vai que adormece e não me percebo. Quando acordo já não tenho paciência para dirá, mas raramente isto acontece. Raramente mesmo. O que aconselhas para quem está a começar a usar a maquilhagem? Primeiro que não use, porque depois de nós usarmos, a nossa pele fica muito mais danificada e nós já não nos conseguimos ver sem. Mas para quem está a começar, eu aconselho três coisas. Um creme hidratante com cor, ou um BB Cream, ou uma base muito levezinha. Um desses três produtos. Segundo produto, um blush assim torrado, tipo bronzer, que nós possamos pôr para ficar com alguma cor e rímel. E não aconselho mais nada. Qual o produto que queres muito comprar e que não compres devido ao preço? Para ninguém perceber mal o que eu vou dizer. Se me disserem que tipo de acessório, ou de sapatos, ou de roupa que eu queria comprar e que não posso, eu posso vos dar uma lista gigante. A nível de maquilhagem, não. Porque aquilo que eu quero, por norma, eu compro. Passando a explicar porquê. Se eu quiser uma carteira da Burberry, são imaginemos 1500 euros. E a mim faz-me diferença tirar esse orçamento para investir numa mala. Então é algo que eu desejo, mas que não compro devido ao preço. A nível de make-up, uma base custar 50 euros, apesar de ser cara, eu tenho para dar. Por isso não há nada neste momento que eu adorasse ter e que não tenha devido ao preço. Mas, pronto. Pode ser um creme da Lamer que eu nunca experimentei, mas só de facto se tivesse muito dinheiro eu compraria. E pronto, por hoje é tudo, espero que tenham gostado e obrigada por estarem nesse like.